As ondas vindo e eu passando, eu falei, agora eu vou. Eu falei, foi marido, aqui a gente subiu no barco e pô, mais de 20 horas, um ao sul, foi demais. Muito marido, você viu um português ali. Bom dia, eu estou com o Lepatoria de Missão, Sérgio Rio de Janeiro. E estão levando aqui na Bahia de Bonabara, vamos aí em Taguatiara pegar um cavalo agora. Muito bem, muito bem, muito bem. A Camila de Taguatiara, com os calarona, com os parceiros. O vinho aqui do lado, o marinheiro, que é o único que tem de barco aqui em Pelo. O grande Silascioli, que está aqui, já fez um cavalo pra nua. Aqui do lado, um barco, o vinho é bom. Aí chegando aqui, está com a Tiara. O costão, o barco vai pular ali na prancha. De 19 horas pelo mar, o que vai estar lá de mandante, a estrada, porque são demais de mar. E até Pulegópolis, até Pauleário do Muiú. E aí a gente vai parar, vai deixar o barco lá. E lá a gente sai para Pulegópolis. Vem, vai, gente. Bora, amor. Se almoça, rapaz, se almoça. Vem, vai, vai, deixa o link. E aí,اطora, que é pesado. E aí,اطora, que é poço, badal oppositeamente. Quero ir pra car as carras de Natan. Então é coisa lá que tem branco, gente? Como é que vai ser a madeira nova? Pra prendir, hein? A viagem toda vai ser assim, intensa Eu acho que o meu amigo aqui no volante Emoções e deludando Tem que acelerar, mas ele acelerar Capitão, respeitem! Não, não, não Isso é o olho do mar, né? Pra ver se você ganhou fazer de... Dezenove horas, né? Dezenove horas Estamos aonde agora aqui? A gente passou Paraty Ainda ali atrás, eu conheci umas frases ali embaixo de Sá Um estandeiro, eu até já tive uma vez ali, mas agora A gente já passou mais um pouco E a gente tá caminhando, só sei isso Tá caminhando, tá caminhando Caminhando sete, dezenove horas, minha missão A gente só foi aí Tá caminhando pra dentro, eu digo no corredor E eu não podia deixar... Não posso ficar de fora de uma dança, né? Pela missão essa, eu digo é Você garante, garante? Garante o que? Garante o que? Eu não sei, então vambora Tá caminhando Estamos juntos Olha, a gente aqui, né? O Silvio, é o Lins, o Capitão ali A gente tá na confiança do LHV É, aqui que são só umas quatro, né? Mais cinco, né? Botando ali ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tava... Eu tava na do... Do Tataró, do Tataró que foi na mesma noite, a gente deu a capa da Tatanha para o Nuri do Tom Legge, que foi aquele absurdo de 41 de diferença, mas esse evento tem eventos assim, mais ritoriosos do Brasil, que era o Brasil, não sei o que é a grande must hoje, aquele evento foi sambou contra o jiu-jitsu. Então a gente tinha Carlão, Nuri e o Zé Mário espancando os caras para o sambou rápido, de brincadeira, e o Nuri, uma casca grossa, que só existia, porque o Carlão tinha pegado o Tom Legge, o Carlão era o peso pesado, tinha enfrentado o Tom Legge, o Nuri falou, não vou deixar meu aluno pegar esse cara, eu que vou, aí ele perguntou, pô Nuri, não é melhor eu fazer a super luta, pô, você comei a super luta, no final eu vou pegar esse módulo que parece que ele é pesado, ele, não, não vou deixar meu aluno, foi lá, se colocou, pava lá, cobrindo, eu fui, pô, entendeu? E, cara, o que é mais impressionante, esse que eu digo, o que eu falo, que esses caras formam mais heróis ainda, era muito difícil de imprensa essa época, porque não tinha, né, era a gente aqui, eu e o Luca, depois o Vainho, e lá nos Estados Unidos era o cara da Ficontactify, que tinha o Japão, tinha a Capitola, que isso tinha. Cara, era meio que uma... Você não ia cobrir de maneira... A verdade é essa, a gente não era uma cobertura imparcial, como hoje a gente cobra um esporte, era um gato, 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 um gato. Era uma coisa meio que... Ele era esse tipo de viva mesmo, mais que a gente sentasse, ele, ele era o jornalismo, cara, eu ia ouvir Tom Elias, eu pego a minha matéria no tatame, Tom Elias, eu ia lá, E eu bati no vestiário do meu gravadorzinho, e ele se tem a falar, Toma, tem todos os detalhes de todos os caras, de todos os lados, mas nessa noite, cara, o que é que me choca, assim, de casca-grossagem, e isso você só pode sentir tanto inloco, cara, é você ver o que é, no dia antes, sabe, essas histórias, as pessoas passando por aí, assim, cara, não é, o cara que pode, né, o cara maquilita o mundo que eu tenho, o Marquez tinha acabado de ganhar do Fabio Gugel, o Guilherme era horrível, vamos contextualizar, a capa da Tatiana interior, né, quer dizer, eu não, eu acho que não, não, foi um mês, a capa da Tatiana Marquez, é, Fabio Gugel, é, a máquina de bater, eu dei esse apelido, e eu estou apresentado lá como o Marquez, eu achei engraçado, isso foi o título que eu dei na capa da Tatiana, mas em suma, eu sei que, cara, o Guilherme era horrível, O Wrestling ganhando, o Polymer nº 1 ganhando 380%, o Real American Wrestling Team, exatamente, e o Hammer House, né? E aí simplesmente o Raw começa com o comércio. E aí só chega aí, o Rico Capereza lança o Raw, né? E aqui, sobre o discurso, daí que é interessante a história, o Rico chega, e eu ter visto o Rico, ele fala assim, agora vocês vão conhecer o Real American Wrestling, o Marquette do Bairro, o Sound, que é para as universidades. Não é só o Sound, é um tipo de rústico, é um tipo de rústico, é um tipo de rústico, o cara da seleção lírica americana pelo Cisado. Eu tinha um amigo que estava no Rio de Janeiro, que estava no Rio de Janeiro e as mulheres do Rio de Janeiro. E aí você estava no Rio de Janeiro, então, que eu estava no Rio de Janeiro e o Java Borrompão. Eu fazia o Conway do Collin, o Conway do Collin, o Conway do Collin, na goleia de Pelé, eles. Ah, eu queria, mas a gente está lá, o Rio de Janeiro, que é o seguinte, o Conway se bater na manópolis. Fazia assim, pum, 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 não sei se a cara fizeram um propósito, a sacanhar, mas cara, assim, psicologicamente, aí começa o meu amigo do Rio de Janeiro E aí eu fiz mais filmar com a Liza, aí o Tom Hélix, e depois disso, eu estava fazendo a primeira menina, eu já não vi o São Lá, era o mais pesado, depois o Tom Hélix, o Tom Hélix, que bota lá de quilômetro, eu estava na beira do livro, fotografando, eu nunca mais esqueço a cara desse livro, que era o mais deformado do filme do livro. Agora eu fiz assim, parecia uma bola de futebol, ele foi totalmente deformado. E aí o livro de magia não psicológico, mas ele vai e volta e fala, caralho, como é que se for a cara do cara, você vê, não deixaram. Aí o cara vai e volta e volta 40, dizem, um filho da puta, 40 quilômetros atrás do que ele, e ainda, e ainda, com o mais respeito termos de dignidade mental, você está no meio da luta, então é o mais bom do cara, a cara do chão e o outro já fechando e ainda sendo assim. Agora é sem tempo. Imagina isso. E o Cássio Cascar Grossa, pra caramba, mas sem psicologia ninguém. Não dá em dois dias. 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 Então, eu botei a minha capa também, eu acho que é só o que eu fiz. E o Murilo está esfiando o Murilo. O Murilo ficou até frio depois. Ele vem e ele não entende. Eu tô com uma cara, mas hoje em dia ele entende, que eu moro em uma homenagem. Agora, outro que merecia, era até difícil escolher uma capa na noite de graça, e pô, E a gente não tá vendo, e a gente aceita lutar, que a Carol, a Carol fazia uma guerra, que tinha feito muitos com o mundo, e se perdeu, ele ganhou uma, foi uma, sem o que ele não perdeu a gente, e doze, e cinza, e não invadia a gente, e não invadia a chuva, e a sua primeira casa, e a gente não deveria citar a rua, e tal, e aí o outro, se tomando, mas isso, o outro era o cara de cima dele, e o outro era o cara, assim, não fazia, mas a gente tem um cara, pesado, fica grossa, o cara é assim, o primeiro do outro era na Irlanda, o primeiro era uma luta que, pra mim, assim, eu falava, não tem como, porque ele não vai dar, meu punhado, meu ócio, meu primeiro, que eu ganho de contrapar essa via de uma arma, mas, cara, ele não vai ter jeito, porque ele não, quando eu mesmo dá aquela perna, a verdade nunca, tem dois shots extremados que eu nem sabia, tem uma linha, tem um Luka, eu peguei um momento, e o Luka perdeu outro, tem um momento, eu peguei, ah, eu peguei o Luka, pega pedalado, o Luka tá no longo, porque ele pega o momento da pedalada, e você pega o Renzo, eu pego o Renzo, dando um final, né, já apagado assim, então eu peguei o Renzo, dando o Luka, e aí eu lembro o Renzo até, tá fazendo, tá fazendo, cara, tem um combate grosso aí, ele próprio já percebeu o Renzo, né, o Renzo contou um troço que é legal você ouvir as versões, eu não lembrava disso, ele fala que eu, ele fala que ele me ouviu, cara, e quando termina ali, a palavra tinha vontade, ah, né, corre, é, quando ele acorda, o Renzo não importa de novo, né, eu não lembrava disso, olha, tá bom, né? não, caramba, é o que você me chamou, assim, ia dar para a puta, vou não, eu perdi isso, ah, ele falou que eu te lembrava disso, cara, eu fiquei ansioso, o cara nem andava dessa parada, né? Algum desses gringos te chamam a atenção para o sujeito de을? Eu te sou o que eu me lembro, cara, esse cara vai me assar o dia, eu te, a dor de Deus, Cara, principalmente, eu até fiz um vídeo agora, eu fiz pra cá e depois fiz a versão desde o Pichadó que são os quatro americanos que me chocaram muito. Que são... Que que é isso? Não, que eu imagina. Mas, enquanto, vai passar lá dentro do PVT na sessão raiz do MMA. Pera. E no Pichadó que tá MMA de Roots, é a mesma coisa, né? Só que é uma coleção que eu faço em inglês, falando em inglês. Mas isso não... O mini dó é que eu mostro, né? Essas quatro matérias que eu cobri. No nascimento desses quatro carinhas eu tenho que ver por quê? Cara, eles tinham, eu estava, eu não estou, eu não estou, eu não estou, eu não estou, eu não estou. Eles não precisaram de ver pra Cachina do Laçada no Brasil e eles fizeram a questão de se testar. São eles. Mato Pé, Canto Ideal, Pandência, e mais Cachavossa do Pouro do Pouro do Pouro do Pouro. Esse é o que eu mais... É, a Secretaria que você assistiu esse pote caso você também tenha vio voo do vôo de fora ter que aquele whq mào que eu tossed. D Chengou do Laçada no nosso primeiro reino adverse nada, ao começo de ficar, eu ganhei o fone. A gente vai ter mais preceções de proteção à cima, a pessoa química, três vezes mais proteção. A gente vai ter mais preceções de proteção à cima, a pessoa química, três vezes mais proteção. A gente vai ter mais preceções de proteção à cima, a pessoa química e a pessoa química, a pessoa química, a pessoa química, uma pessoa química, uma pessoa química, uma pessoa química muito, um palco de luta. A UNO, ela foi uma pessoa fundamental nisso, ela era o braço direito do Cárcio, onde ela trabalha a parte de migração, mora nos Estados Unidos, mas ela foi a secretária do Cárcio, ela cuidava de tudo isso, então ela viveu o domínio do ministro do Cárcio, então ela estava sendo aprendizado nessa época, então eu cheguei lá umas três vezes na casa do Cárcio, mas ela ficou muito atrás, eu diria que a UNO, a melhor pessoa que contasse a história, depois do Vitor e o Alvarez do Cárcio, que tivessem, que não era a UNO, e os caras chegando e falando, ah, ela passou muito bem, a gente passou a contar, é um dos melhores resenhas que eu fiz sempre a UNO, a galera até hoje, quando você senta a vinha, a galera pede para trazer ela, para fazer a segunda parte, mas ela tem uma única história que você não acredita, assim, naquele momento, o Alvarez do Cárcio, o Vitor, né, cara, muita gente fala, já lembra do Vitor, e isso é muito legal que a UNO traz, um depoimento do UNO, e muita gente, o Cárcio, aquele jeito dele, ele brigou com o Vitor lá, e o Vitor, que da Êxito, não é, dá para entender aquela história, né, dá para a gente entender muito bem a marga dele, a situação dele e tal, mas, cara, tem sempre os dois lados, o Vitor, cara, é um cara que você vê pelas histórias da UNO, que ele foi fiel do Branco, com a caminha, tem propostas, aquele milionário que é o Joe Miles, é um cara que ... cara, conto já o time no ano, ele chegou com o Vitor e falou, Vitor, eu tô subindo, Obrigado.